De maquiagem, com os melhores lançamentos, tá? É da Avon, que eu trago assim várias vezes no canal, algum lançamento. Depois eu venho mostrar pra vocês a maquiagem completa com os lançamentos, tá? Eu amei, Mayfans, vocês sabem que faz um tempo que foi lançada já, né? Essa base aqui, ó, a base Serum. Tá, dá pouco mais de tempo, que é essa daqui, ó. Então, natural real, ainda tá no catálogo, né? Com nutrientes de água de coco, hoje tá calor, um solzinho gostoso do inverno, né? E eu pensei em usar ela, tá? Essa cor aqui, ela tem FPS20, ó. Essa cor aqui é a 220NK, tá? NK. E agora eu vou passar ela, 220NK, tá? Não esquece, Mayfans. Eu gosto de passar pra cima, assim, ó. Já hidratei bastante a pele e esqueci de passar o... Esse aqui é aquele preto, só que a válvula da Avon, sabe? Aquela fixador de maquiagem da Avon, pretinho. Só que tava ruim a válvula, daí eu coloquei nesse daqui, ó. Daí eu vou molhar a esponja com ele, pra durar bastante a maquiagem. Ele fixa a maquiagem, sabe? É bom. Aí passei na esponja também, pra fazer aquela... Olha aí, a cor deu certinho pra mim, ó. E ela vai hidratar essa água de coco da base também. É uma base gostosa de usar, eu gostei. É uma base leve. É uma base que deixa bem natural. Gostei dessa base aqui, por causa desse motivo. Ela deixa bem natural a pele. Não parece que você tá com aquele rebocão, sabe? Natural real, tá? É a outra base, não é aquela mate real bem espessa. Ela é um pouco mais líquida e fina, ó. E ela cobre as imperfeições com equilíbrio, sabe? Aquele equilíbrio, assim, olha. A pele fica bem... Bem naturalzinha, ó. Vou ver se eu acho no catálogo, pra mostrar pra vocês. Lembrando dela, ó. Tá 20 reais na campanha. Oito ela tava na oferta, ó. Aqui ela fala cobertura leve, né? A média, acabamento soft matte. Mostra melhor da sua pele, ó. Tá bem naturalzinha, vocês podem ver, ó. Bem gostosinha a pele. E aí, depois, pra iluminar, não tô com muita olheira. Ainda bem hoje, né? Vou usar o Power Stay, né? Que é bem bom também. Ele, né? O corretivo da Avon. Cor bem clara, acho que foi na 215M. Ele dá uma iluminada legal. Não achei que eu tô com muita olheira hoje, não. Então, quando você vê que não tá com muita olheira, eu acho que é o tratamento Power que eu tô usando. Tá ajudando, já. Você não precisa, sabe, usar muito corretivo. Às vezes, um pouquinho só assim, ó, já resolve. Quando eu vejo que eu não tô com muita, muita olheira, eu uso só... Já vou direto pro iluminador, às vezes. Às vezes, às vezes, eu passo um pouco de corretivo da cor da pele, né? Esse aqui tá funcionando mais como um iluminador. A cor tá bem clarinha, né? Tem que ser um tom acima pra ficar do tom exato da minha pele. Daí, eu usei ele como iluminador, ó. Dá aquela iluminada no olhar, olha. Se você quiser passar também em outra área pra iluminar. Mas eu gosto mais de iluminar essa parte aqui. Dos olhos, sabe? Às vezes, eu passo também com esse pincelzinho aqui de corretivo. Próprio pra corretivo, assim. Então, a pele bem natural. É isso que eu quero hoje, né? Vou fazer a maquiagem bem natural. Para as sobrancelhas, vou usar o Power Stay 72 horas na cor. Claros, tá? Esse aqui que é lançamento da Avon. Há pouco tempo lançou. Esse produto aqui, né? É, e vou usar ele hoje pra ficar bem naturalzinho, sabe? São uns fiozinhos a mais aqui. E cobrir um pouco, né? Antes de secar, se borrar, você limpa, tá? Mas ele ficou claro pra mim, né? Ó, pode ver. Essa cor não deu muito certo pra mim, não. Muito bem. Ele tem um pincel bem molinho, ó. Quando você passa assim, ó. Bem molinho mesmo. Nem dá pigmentação muito, não, ó. É, eu tô mostrando, né? Porque eu não fiz a coisa pra vocês. E é bom mostrar, ó. Mas fica assim, uma pigmentaçãozinha. Mas como eu não gosto, acho que eu vou usar outra coisa, minha friends. Não curto muito. Eu gosto de dar um pouquinho de marcação. Sinto que foi agora, que foi o retrato pra sobrancelha. Há pouco tempo, né? Esse aqui, ó. Que eu peguei no loiro escuro, olha. No loiro escuro eu peguei. E aí, deu certo, minha friends. O loiro escuro deu mais certo pra minha cor. Ele tem essa cor assim, meio acinzentadinha, sabe? Deu super certo. Quer ver? Vocês vão ver. Pera aí. Eu puxo bastante a pontinha e vou, ó. Fazendo em forma de pelinho também dá, ó. Dá pra você fazer em forma de pelinho. Ou assim, mais marcada. Do jeito que você preferir, você faz a sobrancelha. Tem pessoas que gostam da sobrancelha bem mais marcada, né? Tem outros que gostam só de fazer uns pelinho aqui, ó. Bem aqui, assim, só e pronto. Entendeu? Depende do gosto. Mas eu prefiro assim, um pouquinho mais marcada. Eu gosto da sobrancelha um pouco mais marcada, sabe? Até faço o traço aqui que eu gosto, ó. Pra não errar. E vou fazendo e diminuindo as falhas daqui, ó. Aqui tem umas falhinhas chatas aqui, ó. Até ela fica super mais marcada, ó. Olha aí. Ó, deu super certo essa cor. Ficou bem mais natural, né? Combinou com o meu tom de cabelo também, né? Viram? É, foi lançamento agora. Eu achei que o loiro escuro deu certo pra mim. Aqui tá falhando por causa do negócio que eu passei antes, sabe? Que ele é grossinho. Desse aqui, ó. Passei ele antes, daí ficou grudado aqui o gelzinho e tá falhando. E ele é assim, ó. Vou mostrar aqui. Ih, não saiu coisa do batom aqui, misericórdia. Ó, ele é assim, acinzentado, tá, ó. Ele tem esse acinzentado nele aqui, ó. E fica legal. Eu achei que não fica muito marcado, não. Dependendo se você fizer com a mão mais leve, é que eu fiz com a mão pesada aqui. Fica mais leve ainda, tá? E agora, né, de máscara para os cílios, que foram lançamentos da Avon. Eu tô em dúvida qual que eu passo, né? Se eu passo a extravagante ou se eu passo a Panther Power. Mas a Panther Power tem mostrado muito já, né? Direto e tem mostrado menos a extravagante. Então, eu vou passar a extravagante hoje. Tô na dúvida, minha filha. Estou em dúvida. Ah, essa daqui fica bem mais natural, sabe? Como a maquiagem é bem natural, então, acho que eu vou passar ela, minha filha. A extravagante vai ficar top. Mas vai ficar bem over, né? Então, eu vou passar a Panther Power mesmo. Esse Panther Power. Padrão da maquiagem mega natural, com os lançamentos da Avon. Vou passar essa mesmo, my friends. Panther Power. Você pega bastante produto, né? Dá uma mexidinha assim. E vai parando, né? Dá aquela paradinha exclusiva, né? Pra dar aquele volume maior. E ela diz que dá efeito gatinho, né? Então, você puxa pra cá mais, pra ficar aquele efeito de cílios mais pro lado de cá. Olha a diferença desse cílio pra esse. Estão vendo a diferença? Então, ela dá, assim, um efeito bonitinho. Não dá um efeito feio, não. Tem muita gente lá comentando. Ai, achei que era mais clara. Queria mais clara, mas assim... Eu acho que dá um efeito bonito, bem natural, sabe? É que o povo queria um pouco mais clara. Pra parecer que é bem marrom mesmo, sabe? Mas olha aí, ó. Bonita, bem efeito natural. Principalmente as loirinhas bem branquinhas vão gostar desse efeito mais naturalzinho nos cílios, né? Mais achocolatado. As morenas já querem um efeito mais escuro. Então, elas queriam, pra aparecer mais o marrom... Elas usarem o... Aquele marrom mais claro, sabe? Aquele efeito mais claro, pra aparecer de longe, que tá com uma máscara diferente, uma cor diferente. Mas, ó, ó que bonito. E o efeito Panther Power, né? Que é esse efeito gatinho. Você puxa mais pra cá, assim, ó. Olha isso, viram? E agora, aquele delineador... Depois eu termino a pele, que é o blush e o contorno. É... Que eu quero mostrar rápido pra vocês. Eu vou sair agora. É... O delineador em gel para olhos, da Power Stay. Vou colocar a cor nova, marrom, né? Vou esfumar também. Olha aí. Dá uma esfumadinha. Ele encostou aqui na base. Ai, que langanha que eu tô fazendo. É aqui pra mostrar bem pra vocês, tá? A hora que eu esfumar. Já apontei ele, viu? Ele tinha... É... Tinha gastado toda a ponta nova dele. Aí, peguei e já apontei ele já. Já tá apontado. Não quebrou quando eu fui apontar. Ainda bem, ó. Olha que bonito o marrom dele. Ele é um marrom mais escurinho também. Não é aquele marrom muito... Não é aquele marrom mais claro não, tá? Tá? Quase passar duas a três, porque assim... Meu olho é castanho, né? Entendeu? Se eu passar muito fraco, não vai aparecer pra vocês no vídeo. É... Eu gosto de passar bem mais no vídeo, tá? Mais produto no vídeo. Porque o vídeo tem dessa... De estar... É desaparecendo a cor. Vocês não conseguem ver, entendeu? Eu gosto de passar duas a três camadas dos produtos. Repararam isso? Mas é porque... Às vezes aqui, pra sair assim, sem gravar, eu não preciso. Mas pra vocês... Pra mostrar a cor pra vocês, eu preciso. É necessário. Tá aí. Ficou bem marronzinho, escuro, bonitinho, né? Vou dar uma esfumada, mas, friendies, vou pegar um pincelzinho aqui. Tá bom, ó. Ele tem essa parte aqui. Tem esse, dá pra esfumar com ele. Eu tenho um chanfradinho bem macio também. Só não sei onde é que tá. Vou dar uma esfumada aqui com ele. Não gostei de passar maquiagem com essa base e fico encostando aqui. Aquele espelhinho é melhor. Olha isso. Dando uma esfumadinha. Ó, ficou bem bonito esfumado, né? Noventa, né? Bem esfumadinha assim, ó. Dá mais um pouco aqui e aqui. Ó. Achei que ficou bem anos noventa, aquele esfumadinho dos anos noventa que a gente fazia. Ficava meio borradinho, sabe? Olha aí, ó. Gostei. Aqui também passei um pouquinho pra dar uma esfumada, my friendies, ó. Ficou bonito. Ó. Bem anos noventa, né? E de blush, my friendies. Como eu perdo sempre o meu pincelzinho, né? Vou passar esse aqui da Avon mesmo, que poderia estar voltando. Porque é maravilhoso, viu? Eu mostrei esse esmalte lá no store do Instagram, lá no Carvalho 1, né? Ele saiu, my friendies de linha. Ó. Provisar. Esse que eu falei, eu marquei no Hiroshima. Ele é arcadinho, chanfradinho. Achei ele. Que eu gosto de esfumar também a área dos cílios, sabe? É, ele... Por ele ser macio e ter essa... Sabe? Essa... Maciez, assim. Ele é gostosinho, ó. Até pra fazer aquele efeito gatinho, assim, puxando. Ele é bom pra esfumar, tá, my friendies? Tirar o excesso. Já que eu não achei meu pincel chanfradinho, né? Eu vou usar esse aqui. Esse aqui também é bom pra fazer, sabe? Eu não achei meu pincel chanfradinho da Avon. Que eu precisava pra fazer o contorno. Eu gosto do contorno, desse contorno. Pena que acabou, né, my friend? Ai, desculpa aqui, my friendies, já. Ó, aqui. Eu pego essa parte aqui, ó. E, ó. Ó, você vê que vai afinando, ó. E esfuma. Ó. Olha aí o efeito que dá. Aqui, ó. Dá de cá pra cá, ó. Efeito de, é... Estar diminuindo e também afinando, né? Ó. Eu tenho aqui bem marcadinho, dá pra ver bem o côncavo aqui do ossinho, sabe? O efeito do rosto, do ossinho do rosto. Pra afinar, olha aqui, ó. Você vê, você vê por aqui que, né? Dá pra perceber. Mas eu gosto daquele pincelzinho chanfrado. Pena que eu não achei. Olha aí, deu uma afinada, né? E aí, my friendies, também, né? Já tá bem legal, já tô gostando, ó. É outra coisa, já. Que, ó. O batom, né? Que vocês gostam da parte do batom. E não achei, my friendies, meus pincéis de blush. Malva, eu amo esse Malva aqui, ó. Com, é... Esse aqui, tá? Esse pincel aqui. Nossa, eu amo o Malva, my friends. Ele... Olha a corzinha dele que dá, ó. Ó essa cor, que linda. Podia voltar essa paletinha, né? Pena, né? Que não voltou mais. Mas, ó. Dá uma corzinha Malva bem bonitinha nas maçãs do rosto. E esfuma bastante também, né? Ó, bem naturalzinha, né? Ó. E no... Aqui na pálpebra, eu gosto de passar também o Malva. Fica assim, bem monocromático, bem bonito, sabe? Eu gosto de usar o Malva esse aqui como sombra. Eu amo, na verdade. Sempre eu tô fazendo assim que... Eu gosto desse tom Malva aqui. Ó. E faço esse... É... O uso dele como sombra também. Você pode tá usando um blush como sombra. Se você gostar muito da cor... E quiser fazer uma maquiagem bem natural e monocromática. Olha que lindinho que fica. Que graça. E eu não quero usar hoje outros... É, tem uma paleta da... Nude e tudo. Mas eu quero usar da Avon. Hoje eu foco aqui a Avon, né? Ó. E esfuma. Ó, que bonitinho que fica. E esse aqui dura o dia todo. Esse... Essa paleta aqui é uma paleta que ela é bem pigmentada. E a duração dela é muito boa. Não sei por que a dona Avon tirou. Não sei por que. Sinceramente, até agora eu não sei. Mas olha que linda que fica. E vai super mega combinar, né? Com o... Vai esfumando com a mão leve, my friends. Pra não fazer caca. É, vai super combinar com o batom que eu vou usar agora. Que é o lançamento da Avon. Esse vídeo vai ficar imenso, né? Minha mãe. Mas vocês sabem que é difícil gravar um vídeo detalhado com pouco tempo, né? Esse batom aqui, né? Vou passar um pouquinho de iluminador. O Color Trend meu aqui. Esse aqui que vocês já viram. Ele é maravilhosinho, né? Vou passar um pouquinho. Gose de passar aqui na pontinha do nariz. Bem pouquinho. Assim, ó. Mas gosto de passar mais aqui, ó. No côncao, é, perto da área dos olhos. Pra dar aquela iluminação top, sabe? Ó. Ó que bonito. E aqui também gosto, né? Nessa parte aqui. Pra ficar tudo igualzinho. Olha isso, né? E esfuma bem, tá? Ó. Olha, já deu um chão, né? Fala a verdade. E o batom escolhido foi o novo batom hidramático e marrom. Marrom malva, tá? Que vai super, mega combinar com essa maquiagem. Que é lançamento da Avon também, ó. Eu uso bem a parte que tá, é, o tratamento dele, né? Ó. E a maquiagem, e aí? O que é que vocês acharam? Gosto de dar aquele efeito bem gloss. Passo bastante produto. Assim, da Make My Friends. Olha o jeito que ficou, ó. Bem natural, com o novo batom. Ó, marrom malva. Da hidramático. E aí, pra dar uma fixada, eu passo o filtro. Põe o filtro pra tirar um pouco a oleosidade da testa, ó. Que a minha testa é bem oleosa. E pra finalizar, assim. E pra dar uma segurada aqui, né? Na make, eu passo um pouquinho desse pó. E está finalizada a make. Olha isso, My Friends. Bem natural, né? Bem, né? Bonita, com os lançamentos do Avon. Eu gostei, My Friends. E aí? Gostaram? Achou que eu tinha que passar um pouquinho mais pra dar um chão. Mas eu amei, My Friends, ó. E dura pra mim essa make. Quase que o dia inteiro. Só o batom que eu preciso retocar, né? Que ele não é de alta fixação. Mas, geralmente, a hora que eu voltar, eu vou mostrar no store do Instagram. Arrobalene Carvalho 1. O, esse daqui, super mergadura. Esse Power Stay. Esse blush aqui, eu uso como sombra aí. Esse triozinho aqui, dura também. Dia todo. Maravilhoso. É isso. Beijos, My Friends. Me fala aqui se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais um vídeo assim. Com extravagante. Com outros lançamentos também, tá? Beijos. Até outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.